E aí gente, beleza? Gui e Sigo aqui do Xbox Hype e hoje eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo falando aí sobre as especificações completas que foram liberadas aí do Xbox da série X. Antes de mais nada, obrigado por estarem assistindo o vídeo aí. Se curtiu o conteúdo do canal, não esquece de assinar, dar uma curtida no vídeo aí. Pô, ajuda demais o canal a crescer. Pode achar que não, mas cada curtida que você dá vai estar aumentando a visualização aí. O YouTube tá sabendo, o algoritmo do YouTube tá vendo o vídeo que foi mais curtido aí. Ele ajuda aí a dar uma impulsionada no canal, beleza? Rapidinho, antes de começar, vou estar falando. O meu canal é o canal Gui e Sigo. Eu faço parte do Xbox Hype e a gente vai estar mudando. Agora o nome do canal vai ser Xbox Hype mesmo, né? Eu vou estar compartilhando o canal, vou estar fazendo aí eu e o Miltão aí, que é um dos administradores junto comigo do Xbox Hype. A página no Facebook, o link tá aí na descrição do vídeo. E a gente vai estar subindo vídeo juntos, então vai ser um canal somente do Xbox Hype. Então aí, é um canal voltado pra Xbox, mas a gente vai estar subindo notícias do mundo gamer em geral. E em breve vocês já podem estar esperando aí um vídeo do Miltão, tá? Mas então tá, vamos lá pro que interessa. Finalmente foram reveladas as especificações técnicas do Xbox Series X, né? Isso aí já deu muito o que falar, tinha muitos rumores, mas aparentemente a Microsoft chegou e falou assim, ah, pô, chega de rumor, vamos botar isso pra fora e vamos falar como o console é poderoso. Então, tem o Austin Evans, né? Que é um YouTuber famoso, o cara tem mais 4 milhões de inscritos no canal dele, né? E ele foi convidado pela Microsoft pra ir lá no lugar onde eles estavam fazendo a apresentação da série X. E ele teve a oportunidade de mexer com o console em primeira mão, testar demos, falar sobre a construção do console em geral. Então, na verdade, eu vou colocar aí o vídeo dele na descrição, no canal do cara. É bem bacana, obviamente tá todo em inglês, mas ele dá uns detalhes bem bacanas. Eu vou tentar explicar mais ou menos pra vocês o que ele falou no vídeo e quais são essas especificações e o que elas significam. E o processador, pra começar, é o que a gente já tinha ouvido falar antes também, é da AMD, como da geração atual, né? Do Xbox One X, mas a gente tá falando da AMD Zen 2 de 8 núcleos de potência, rodando a 3.8 GHz. Pra quem não sabe, em relação a números, é extremamente potente. E esse 3.8 não é um boost que ele dá pra chegar a 3.8, essa é, na verdade, a velocidade do processador. Então, sendo 8 núcleos, 7 núcleos são destinados somente para os jogos. E um núcleo separado pro sistema operacional, tá? A GPU, já a gente tá falando de uma GPU extremamente customizada, que é duas vezes mais potente do que a Xbox One X e oito vezes mais potente do que o primeiro Xbox, né? O Xbox First, tá? E ela é uma arquitetura RDNA 2 e ela é extremamente potente, né? Pra você ter ideia, essa arquitetura, ela não tá nem disponível no PC ainda. Então, ela conta com hardware de raytracing, hardware pra ajudar, auxiliar no áudio espacial, 3D, e, obviamente, como a gente já sabia falar antes, com 12 Teraflops de potência, tá? A RAM do console são 16 GB de RAM, sendo que 10 GB é disponível para os jogos em si. São 3.5 GB destinados à memória normal, como pode ser usada pra áudio ou pra alguma outra coisa específica do sistema, e 2.5 GB de RAM destinados pro sistema operacional que estiver rodando no console, né? Agora, o SSD, a gente tá falando, é uma das coisas mais importantes de toda essa construção do console, né? A gente tá falando de um SSD, que ele é extremamente potente, tá? Ele é PCIe 4.0, customizado entre a Microsoft e a Seagate, tá? E ele trabalha numa velocidade de 2.4 GB por segundo. Gente, isso é muito rápido. Se você parar pra você pensar que um SSD externo da Seagate, que ele tá rodando aproximadamente 600, uma taxa de 600, 500 a 600 MB por segundo, a gente tá falando de 2.4 GB por segundo. É muito rápido. E isso, se os arquivos estiverem limpos, sem nada. Se os arquivos estiverem comprimidos, ele vai pra mais de 4 GB por segundo. Então, assim, é esse SSD que vai permitir essa troca rápida de jogos, o loading menos demorado nos jogos. Esse SSD aí vai ser essa beleza. E ele trabalha em tanta harmonia com a GPU e com o processador, que olha que louco, o console vai conseguir tirar a memória do SSD e aumentar a RAM do console. Isso vai depender, obviamente, dos desenvolvedores. Mas é algo que vai acontecer. Se tá faltando RAM por algum motivo, né? O que eu acho já difícil, porque é uma RAM que é extremamente rápida, ele consegue puxar do SSD pra você poder aumentar o desempenho dos jogos. E isso é fantástico. E você querendo expandir a memória do seu Xbox, claro, você pode colocar um HD externo, que ele tem uma porta USB normal, USB do tipo A, que chama, e USB 3.2, que é uma USB mais rápida. Mas, ao mesmo tempo, você vai alugar um HD normal, você só vai poder jogar jogos do Xbox normal. Digo, do Xbox One, Xbox One X, você vai poder jogar no HD. Agora, se você quiser jogar os jogos da série X, que são exclusivos pra série X, e você quiser expandir aquele 1TB que você tem de SSD, nesse caso, você vai precisar do quê? De um SSD externo, que é basicamente um cartão de memória. Lembra da época do PlayStation 2, Memory Card, ou então o GameCube, o TIN e tal? Só que isso é, literalmente, pra expandir a sua memória. Não é pra você fazer só save. Você vai poder guardar jogos ali, né? E os jogos vão rodar com o mesmo desempenho do SSD interno da série X. Ou seja, mais uma vez, esse SSD externo, ele é da Seagate, junto com a Microsoft. Você vai colocar na porta atrás do console, que é uma porta que, quando a gente viu das fotos vazadas, ninguém sabia o que era aquela porta de expansão. A pessoa achava que era alguma coisa pra entrar no modo desenvolvedor, ou fazer debug do console. No entanto, era simplesmente uma entrada pra você botar um SSD externo, que encaixa ali aquela coisa padronizada da Microsoft. Sim, acho que você vai até conseguir colocar um SSD externo, mas como esse específico da Microsoft é customizado, pra rodar em altas velocidades, os jogos da série X exclusivos, você só vai poder jogar com esse SSD que você colocar atrás. Não entenda mal, né? Ele já vem com 1TB de SSD. Você não, você não precisa comprar essa expansão atrás. Porque os jogos já vão rodar nessa ótima velocidade. Isso é simplesmente se você quiser aumentar a sua expansão para os jogos da série X. Aí você vai precisar desse. Então, é como se fosse um memory card, só que ele provavelmente vai custar o preço de um carro, né? Não, tô brincando. Falando sério agora, é porque assim, tem um pra mim que vai ser um gole da cara. Não vai ser muito barato, não. Uma coisa bacana que o Austin Evans fez lá na Microsoft foi fazer um demo. E essa coisa, na verdade ele fez vários demos. Ele fez um demo de um demo, o demo de um demo, mas recente, bem, bem recente do Minecraft, que é um trabalho que tá em andamento ainda, e mostrando a capacidade de ray tracing do console. Então assim, é incrível. Uma imagem que você tá vendo o Minecraft de um jeito, e o cara liga o ray tracing, e o jogo se modifica completamente, as luzes do jogo, a noção de profundidade, é algo que realmente é revolucionário, né? Tem no PC, tá chegando agora nos consoles aí com o Xbox Series X. E nesses demos, ele faz uma parada super bacana. Ele chega, ele inicia e começa a jogar o State of Decay. Aí do State of Decay, ele vai e ele pula pro Forza. Aí do Forza, ele pula pro Hellblade. Do Hellblade pro Ori. Aí do Ori, ele vai e volta pro State of Decay. Tudo isso em questão de segundos. Então os jogos, por causa do SSD, que é extremamente rápido, você pode simplesmente começar a jogar um jogo, vai e troca pra outro, aí você tá voltando, quer voltar pra aquele, vai ficar exatamente de onde você parou, virtualmente, sem loading. Na verdade, a diferença entre um jogo e outro levava coisa de 4, 5 segundos pra ele entrar de um jogo pro outro e voltar exatamente de onde ele parou. E olha que a gente tá falando de jogos que não foram otimizados pra série X. São jogos que simplesmente são do Xbox normal, ou do Xbox One X, e eles não foram otimizados. Então com a otimização feita em cima de dois jogos e do console, isso vai ser muito rápido. Muito rápido mesmo. Uma das outras coisas que ele mostrou também foi o controle novo do Xbox de série X. É um controle que é extremamente parecido com o Xbox One X que a gente já conhece. Só que ele vai contar agora com aquele botão share, que é o botão de compartilhamento. Ele é pouca coisa, mas muito pouca coisa menor, só pra poder encaixar melhor na mão de certas pessoas, pessoas que tem a mão um pouco menor. A Microsoft fez vários testes, várias pesquisas e ela achou que diminuiu um pouquinho o tamanho do controle e ajudar pessoas com as mãos menores. Então o controle ele conta com um USB tipo C, né, que pra fazer os updates e tal. Ele continua, ele vai mudar o botão direcional dele, aquele D-pad dele, agora é bem parecido com o controle Elite 2. E é uma coisa legal que continua usando pilha, o que eu acho muito bacana do Xbox. O controle do Playstation, na verdade, se você deu algum problema, a bateria vicia, não é que vicia, né, a bateria ela tem um número de cargas e conforme você vai carregando ela vai perdendo a carga, com o tempo ele não aguenta mais, né, e você trocar a bateria de um controle de Playstation é bem mais complicado. Agora pôr pilha, não, você comprou pilha recarregável, colocou ali, a pilha recarregável tá ficando fraca, você vai lá, compra outra e pronto, corre pro abraço. Eu acho muito mais prático esse lance de você usar pilha, né. E ele também conta com o Bluetooth que a gente já tinha antes, só que ele é um Bluetooth agora com pouco uso de energia. Então se você estiver usando o controle aí no PC via Bluetooth, no Android ou no iPhone ele usa menos bateria do que o modelo anterior. E uma coisa que eu achei super bacana, o controle da série X vai funcionar no Xbox One X, vai funcionar no Xbox One, no FAT vai funcionar no Xbox One S e vice-versa. Ou seja, os controles também dos outros consoles anteriores, com exceção, claro, do 360 para baixo, vão funcionar aí diretamente no Xbox Series X. O que é bem bacana essa compatibilidade aí da Microsoft. Bem, é mais ou menos isso. Isso aí foi só um resumo dessas especificações e do que o console vai ser capaz de fazer. Bacana vai ser mesmo quando a gente colocar a mão no console e ver o que ele vai ser capaz. Mas pode ter certeza com uma GPU dessa que eles mostraram, com a capacidade de potência bruta de 12 Teraflops, aí com esse SD aí com velocidades ridículas, né, de 2.4 GB por segundo, né. Vai reduzir dramaticamente o tempo de loading do console. Você vai poder pular de um jogo para outro com facilidade. Você imagina, você chegou em casa, pô, tem pouco tempo para sentar na frente da TV e jogar uma partida de Call of Duty, de Halo, ou até mesmo jogar uns 15 minutos do seu jogo favorito, e você não ter que passar aí por aqueles lows, aquela coisa, você apertou, sentou, ligou a TV, clicou no botão, tá lá direto na ação jogando o jogo que você quer jogar sem perder tempo. E isso é só uma das vantagens, né. O console realmente, na minha opinião, vai revolucionar e vai mudar a maneira de como a gente joga videogame, tá. Mais uma vez, se curtiram o conteúdo, não esquece de assinar o canal, clica aí, dá uma curtida no vídeo. E mais uma vez, Guilherme aqui do Xbox Hype, que sigam e até o próximo vídeo.